Música Muita cor, movimento, música e animação. É João Baião quem nos dá esta injeção de felicidade e energia. Características que de resto abundam nesta que é uma das personalidades mais emblemáticas e acarinhadas de Portugal. Força Inês, não se enerve. Vamos lá. João, antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nós estamos aqui hoje em Águila porque o João está aqui com o seu mais recente espetáculo, Menólogos da Vacina, que marca o regresso do João aos palcos, é um regresso muito ansiado. É, principalmente depois de termos passado por uma pandemia, dois anos sem fazer nada, este era um regresso que estava programado ainda antes da pandemia com um outro espetáculo. Depois, quando foi possível regressar, aquela ideia de que já estava a trabalhar, em que já estava a trabalhar, abandonei a ideia e parti para uma ideia completamente diferente, esta dos Menólogos da Vacina. Já com uma estrutura diferente, já com cinco atores, oito bailarinos, uma proposta diferente. E, dizia eu, ansiado pelo João, mas também pelas pessoas, claro que foram dois anos complicados. Sim, sim, sim. Isso nota-se em todas as salas que temos gotado, felizmente, em todas as cidades e vilas para onde temos andado, nota-se que havia uma grande saudade da parte do público de voltar às salas de teatro, de se divertir, de estarmos juntos, vivermos esta festa do teatro de uma forma, assim, coletiva, unida e bem disposta. Claro. Mas, falando um bocadinho mais sobre o espetáculo, Menólogos da Vacina, claro que o nome nos remete logo para os Menólogos da Vangina. Exatamente. Mas, foi esse o ponto de partida? Como é que tudo aconteceu? Foi, foi uma brincadeira, foi uma brincadeira, porque eu gosto muito de jogar com a nossa maravilhosa língua, de fazer trocadilhos e foi um dia que estava na Casa Feliz e brinquei com a Dona Odete, fiz o trocadilho, fiz um post, Dona Odete tem Menólogos da Vacina, porque se falava muito na altura de vacina, e de repente começo a receber mensagens de muitas pessoas, de colegas, de amigos, a dizer, é engraçado, isso é mesmo a sério ou é só uma brincadeira? E aquilo despertou-me ali, por que não? E a partir daí partimos para esta ideia, desafiei alguns colegas e amigos, atores, para escreverem textos a propósito de nada, a propósito da situação que vivemos, pós-pandemia, durante o período em que estávamos a ser vacinados, e eu descrevi alguns também, cozi todo o espetáculo, introduzi umas músicas e agora tem sido, de facto, tem excedido mesmo as expectativas. Pois porque, apesar do nome, não é um menólogo, pelo menos na sua totalidade, até porque tem mais caras bem conhecidas junto de si e oito bailarinos, não é? Oito bailarinos e estou com a Cristina Oliveira, o Tel Miranda, a Manéa Ribeira, a Susana Cacela, mas, no fundo, temos aqui alguns períodos em que as personagens se dividem nos monólogos. Mas, no fundo, se calhar pegar nesta ideia de, durante a pandemia, ficámos isolados, fechados em casa e ficámos todos um bocadinho a falar sozinhos, em monólogos, a pensar o que é que é isto, onde é que isto veio, o que é que vai acontecer a seguir. Quer dizer, ficámos um bocadinho fechados nesta solidão e neste monólogo de falarmos connosco próprios a pensar o que é que isto vai dar. Claro, porque foram realmente tempos de muita angústia e incerteza, mas, mesmo assim, dentro dessa situação, desse contexto todo, há sempre forma de retirarmos qualquer coisa para nos rirmos? Será essa a mensagem? Há sempre forma de nos rirmos mesmo do menos mal, do menos bom aliás. Tem que haver, tem que haver forma de arranjarmos subterfúrgios para aliviarmos um bocadinho esta tensão deste desconhecido. Depois, agora, acabou, quer dizer, amainou esta questão da pandemia, veio uma guerra, portanto, há sempre forma. E temos que arranjar forma de nos divertirmos um bocadinho, aliás, o texto diz isso, nesta nova versão do texto, porque eu fui atualizando o texto, que diz, do leste veio a depressão, mas nós continuamos com a comédia para não rebentarmos de pressão. E é isso que temos reparado junto do público, as pessoas precisam mesmo de se rir, e nota-se que há aqui uma necessidade urgente das pessoas se divertirem e de soltarem cá para dentro, depois deste tempo tão cinzento, de soltarem cá para dentro, e nota-se, as pessoas querem mesmo divertir-se, e querem, precisam, precisam dessa lufada de ar fresco, e desse live de esperança, porque no fundo aqui falamos também de uma vacina de alegria, de boa disposição e de esperança para o futuro. Brincamos, obviamente, com todo o respeito pela situação que passámos e com todo o respeito pelas pessoas que passaram por esta situação de uma forma mais dramática e, em alguns casos, trágica, mas brincamos um bocadinho à volta desta, parodiamos, à volta desta situação de que foi ficar fechada em casa, da pandemia e agora é o que vai ser, a vacina, tudo isso. Mas, como nós sabemos, nem sempre é fácil fazer o muro, não é? Alguma vez teve, assim, algum receio que a temática fosse causar alguma... Pensei, pensei e há ali uma outra parte do texto que abordo. Sim, 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 e nós já às vezes melindramos por coisas que têm sentido. Mas, curiosamente, pensei muitas vezes se, em alguns aspectos, as pessoas não iam ficar. Exatamente por isso, porque houve pessoas que passaram por esta situação de uma forma muito pesada. Mas, depois, é assim, o objetivo é mesmo aliviar a tensão, é mesmo descontrair, sem querer ferir suscetibilidades, sem querer magoar alguém, ou sem querer, porque nunca foi essa a minha intenção dentro da zona do humor, rir-me sobre a desgraça dos outros, ou humilhar quem quer que seja. E, por isso, como encarei isto de uma forma saudável e natural, depois acabei por... Não, vamos viver a festa de uma forma divertida, de uma forma descontraída, porque é essa a melhor forma de nos libertarmos deste peso todo que tivemos. Até porque é um espetáculo muito à imagem de João, não é? Achei de alegria e movimento. Sim, é um espetáculo que se pretendeu de ter muito ritmo, muita energia e, sobretudo, é isso que as pessoas falam, mesmo da parte dos... E, principalmente, da parte dos bailarinos, que são oito jovens bailarinos de muito talento, é nota-se essa felicidade das pessoas estarem no palco, nota-se essa alegria de viver a festa do teatro todas as noites ou todas as tardes, quando fazemos matiné, e isso é que é o mais importante. Esse é o melhor prémio de tudo isto, é saber que as pessoas enchem as salas e que se divertem e que gostam. Isso é que é o mais importante. E, depois, no fim, eu tenho sempre a oportunidade de onde eu tinha aqui um mar de gente à minha espera em que dou um abraço às pessoas, tiro fotografias e as pessoas manifestam mesmo essa... Ai, que bom, que bom, ainda vim que eu vi. E, curiosamente, vim apanhar... Temos apanhado pessoas de várias gerações, pessoas jovens que nunca tinham ido ao teatro, mas era normal, estão no início da vida, e pessoas já com uma certa idade que nunca tinham ido ao teatro ou que, normalmente, não vêm ao teatro e isso é bom saber que vêm para nos ver. Claro, claro. Este mundo do espetáculo sempre o fascinou, terá sido também... Os seus pais conheceram-se no teatro, terá sido também um... Estou bem informada, Inês. Muito obrigada. Fiz o seu trabalho de casa. Sim, desde pequeno, sim. Os meus pais conheceram-se no Capristo de Beja, o meu pai estudava canto e música, a minha mãe fazia teatro. Desde muito pequenino, que me lembro que o fascino pelo espetáculo, pela televisão, eu vivia... Os meus pais iam-me deitar e eu, pequenino, ia por trás para ver a televisão e nunca puseram em traves. O meu irmão e a minha irmã também fizeram teatro e sempre me apoiaram. Foi o caminho que eu quis sair e que tive a oportunidade de seguir. Deram-me sempre o maior apoio, com certeza. E eram os pais muito orgulhosos. Claro, como todos os pais, são orgulhosos dos seus filhos. Mas, para além deste menólogos da vacina, que anda a percorrer o país, o João também tem a apresentação da Casa Feliz, não é, todos os dias? Não, eu tenho dias muito folgados. Faço às sextas e sábados os menólogos da vacina e depois estou a semana toda sem fazer nada. Tenho a casa feliz de segunda à sexta e tenho o domingão ao domingo. E agora, como parámos as gravações, tinha também os patrões fora à terça-feira, gravava à terça. É preciso muita pedalada, mas nós também sabemos que é a coisa que não lhe falta, não é? É preciso é ter muita paixão por aquilo que se faz e ter a oportunidade dentro dos horários. Consegui conciliar tudo. Desde que o público não se chateia de nós. daquela época. Tchau!